Encosta sua cabecinha no meu ombro e chora E conta logo suas mágoas todas para mim Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro eu juro que não vai embora Que não vai embora porque gosta de mim Essa música que é conhecida por todos nós Encosta sua cabeça no meu ombro, chora Conta logo suas mágoas Essa é uma palavra primeira que eu gostaria de destacar Você costuma contar aquilo que você sente para os outros Mas não para os outros, muitos outros Mas para quem está perto de você Para quem pode te ajudar Para quem você namora, para quem você ama Com quem você casou Com quem é seu amigo Veja que normalmente Nós não abrimos o coração para muita gente Eu não sei porque fomos acostumados assim Porque muitas vezes falar dos sentimentos É... Eu não sei se a educação que ensina isso é uma educação saudável Porque sempre mais a gente percebe que quando a gente consegue partilhar Com uma ou duas pessoas Que sabem compreender os sentimentos E sabem pelo menos ouvir Já é muito importante Por isso Eu vou te fazer uma pergunta Com quem você partilha Eu sei que muitas vezes nem casais partilham E não partilham Certo é que nem todas as pessoas conseguem nos ajudar Nem todas as pessoas conseguem nos ajudar Muitas vezes os casais não conseguem se ajudar Essa é a verdade Muitas vezes um amigo, uma amiga consegue ajudar mais Ou outras vezes tem que encontrar alguém que possa ajudar Mas o fato é que quando a gente guarda muito as emoções De feridas, de dor dentro de nós E a gente não expressa Isso pode levar até à doença E a gente sabe isso Que a doença tem uma carga emocional muito grande Não partilhada Não repartida Mas reprimida Reprimir significa Colocar lá no caldeirão E colocar a tampa por cima Porque não ajudaram E não ensinaram a partilhar Por isso encosta sua cabeça no meu ombro Chora Chora Conta É importante Porque o fato de expressar Já descarrega aquele caldeirão Cheio de emoções E descarregar é importante Vamos cantar a canção Encosta sua cabeça no meu ombro Chora E conta logo suas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro Quem chora no meu ombro Eu juro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim Amor Eu quero seus carinhos Porque Eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora Se ela vai embora Encosta sua cabecinha No meu ombro Chora E conta logo suas mágoas Todas para mim Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Quem chora no meu ombro E não vai embora Porque gosta de mim Porque gosta de mim No meu ombro chora No meu ombro chora Porque gosta de mim No meu ombro chora Vejam que essa canção Como a canção Ela vai expressando Ela vai expressando Não de forma Só racional E lógica A ideia Aqui na segunda Na segunda estrofa Ele vai dizendo Amor eu quero seus carinhos Porque eu vivo tão sozinho Não sei se a saudade fica Ou se ela vai embora Se ela vai embora No primeiro Na primeira estrofa Ele diz Encosta sua cabecinha No meu ombro e chora Conta logo as tuas mágoas A gente poderia dizer Vem aqui Que eu sou teu consolo Mas depois Ele diz assim Sou eu Que estou aqui sozinho E preciso do teu ombro Por isso já Há uma mudança Para perceber também Que as canções Elas não Não seguem sempre Uma ordem lógica Mas elas expressam Um sentimento Na segunda estrofa Dá para entender Que é a pessoa Que está sozinha E que precisa De ombro E que tem saudade E que não quer Que a pessoa vá embora Porque ele precisa Do ombro Precisa De expressar Aquilo que sente Que essa canção Possa também Inspirar O nosso dia A nossa vida Deus Te abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém